Senhoras e senhores, essa bola é apenas uma das 6 recompensas que o Bully oferece quando a gente pega todos os coletáveis que existem dentro do jogo. A essa altura do jogo eu já peguei vários deles, alguns coletáveis eu já até completei e já peguei a recompensa que eles oferecem. Mas eu ainda não tenho todos e por isso eu preciso sair pela cidade do Bully caçando o resto que falta pra eu completar minha lista e adquirir cada uma das 6 recompensas. Antigamente na versão de Playstation 2 era muito mais complicado de conquistar todos os coletáveis, de encontrar todos eles. Isso porque a gente não tinha nem o norte, não tinha como saber onde que eles ficavam e a gente tinha que sair pela cidade caçando eles às cegas e dar a sorte de esbarrar com um ou outro em algum beco aleatório que a gente passasse por aí. Mas tudo mudou quando foi lançada a versão de Xbox e de PC. Nessas versões existem as aulas de Geografia, assim como na versão que eu tô jogando que é a versão Mobile. Quando a gente completa algumas aulas de Geografia a gente ganha como recompensa a localização de determinados coletáveis no nosso próprio mapa. Isso facilita demais, então é só a gente abrir o nosso mapa e ir atrás dos coletáveis e completar a nossa lista. Então você já tá ligado que esse vídeo aqui vai ser jogo rápido. Eu só vou abrir o mapa, vou caçar o coletável e assim que eu completar cada um deles eu vou mostrando cada uma das recompensas que cada um desses coletáveis dá. Pra começar então eu peguei o meu kart que eu já desbloqueei e saí correndo à procura de todos esses coletáveis. E a primeira lista de coletáveis que eu consegui completar é a dos Gnomos. A lista de Gnomos é constituída por 25 Gnomos e Jardins, que como pelo nome já diz você já entendeu que eles ficam nos jardins de algumas casas aí. É claro que alguns ficam nos lugares aleatórios, mas a maioria deles ficam na frente de casas em Old Bullworth Vale. A maioria deles tá por ali e fica bem fácil de encontrar, é só ir visitando um vizinho por vizinho que você consegue encontrar, quebrar e coletar esses bichinhos aí. Mas alguns são realmente um desafio e você vai ter que olhar no mapa pra saber onde é que eles ficam, não é só simplesmente sair por aí tentando encontrar cada um deles. Mas assim que você consegue todos os 25 Gnomos, você desbloqueia essa roupa bacaninha aí. Bom, eu não acho ela tão bacana assim, mas vai do gosto de cada um. Próximo coletável. A segunda lista que eu consegui completar de coletáveis foi a lista dos transistores. Os transistores de rádio que a gente precisa reunir pra aprender umas técnicas de luta nova. Bom, eu meio que já expliquei o que você vai ganhar, né? Você vai adquirir novos movimentos de lutas de rua aí, de habilidades do exército super secretas, que é esse mendigo aí que ensina pra gente. Quando a gente entrega todos os seis coletáveis que ficam em determinados pontos aí da cidade, só você dar uma olhadinha. Alguns ficam em New Conventry, outros em Bullworth Vale, e outros até mesmo ficam debaixo da escola. Você entregando todos os transistores pra esse maluco aqui, ele simplesmente vai ser abduzido, cara. Que parada é essa aí? Além, é claro, de te deixar tudo conhecimento de artes marciais. O terceiro coletável que eu consegui completar é simplesmente o mais difícil de todos. Os elásticos, que é um total de 75 deles. E pra que a gente precisa dos elásticos? Bom, a gente vai atrás de todos eles e é os primeiros a gente já vê logo no início do jogo de cara. A gente tá lá na porta da secretaria, tem um elástico bem ali no canto, a gente já enxerga. Talvez seja o primeiro coletável que você encontrou em todo o jogo. A gente vai coletando todos eles e, cara, é muito elástico. Mesmo que você não queira encontrar eles, você encontra. Mas, a partir de um determinado momento, as coisas ficam um pouquinho mais complicadas e você tem que entrar em determinados lugares que ficam inacessíveis no começo do jogo pra você. Dessa forma, dificulta um pouco encontrar todos eles e, por isso, eu aconselho que você já tenha zerado o game pra conseguir coletar eles. Mas, quando a gente coleta todos eles, cara, a gente simplesmente desbloqueia essa bola aqui, que é simplesmente a bola do caos. Ela é uma bola feita totalmente de elástico, provavelmente dos 75 que você pegou, né? Quando você taca ela em alguém ou na parede, ela simplesmente quica e dá um pulo gigantesco, cara. É absurdo. Eu gosto muito de usar ela dentro do dormitório dos garotos, porque tem um corredor muito estreito que, tacando a bola lá, ela vai começando a quicar em todas as paredes e vai batendo em todo mundo e vai causando um caos. E a galera fica estressada, fica querendo brigar contigo. É uma loucura. E, principalmente, porque ela tem um timing que ela recarrega. E assim que ela recarrega, você consegue tacar outra, antes mesmo de a primeira ter parado de quicar, o que é incrível. Porque daí você vai ter duas bolas batendo em todo mundo, batendo na parede e fazendo a maior algazarra, o maior estardalhaço. É muito bom, mano. Mas, enfim, já fora de mais sobre elásticos, vamos pro próximo coletável. E o seguinte coletável nada mais é do que os cartões GG, que basicamente são os cartões de Grotos e Gremlins. É basicamente um RPG aí de mesa que os nerds do jogo jogam. Eu ainda não entendo como ele funciona, mas, enfim. Algumas dessas cartas, elas ficam espalhadas dentro de locais fechados. Mas, quando eu digo fechados, é tipo assim, fechado mesmo. Você precisa, por exemplo, desbloquear uma nova área no jogo, tipo o quarto dos nerds lá, depois de fazer o desafio de sumô. Pra que você consiga uma nova propriedade, um novo lugar pra dormir. E você consiga acessar esse quarto e pegar essa cartinha. É a maior dificuldade. Então, cara, como eu disse, você vai precisar zerar o jogo primeiro. E, às vezes, você vai ter que ter a paciência de completar missões secundárias e chatas, como a dos nerds, pra conseguir acesso a determinados coletáveis aí. Mas, quando você consegue todos esses coletáveis, você desbloqueia uma nova roupa. Assim como os gnomos, você desbloqueia essa roupa aqui de, sei lá o que é, de mágico, de feiticeiro, enfim. Deve ser um personagem de Grotos e Gremlins que o Jimmy se inventa meio gordo aí, né. Apesar de que ele também é um pouquinho gordo, enfim. Ele passa essa maquiagem verde na cara e vira esse mago absurdo. Enfim, talvez você goste. Eu não gosto tanto. Vamos pro próximo coletável. E agora eu vou fazer uma parada diferente. Eu vou falar de dois coletáveis ao mesmo tempo, porque esses dois coletáveis, você pode pegar ao mesmo tempo, no mesmo local que é a escola, lá no Halloween, no primeiro capítulo. Exatamente. As abóboras e as lápides são os dois últimos coletáveis que eu vou falar nesse vídeo. As abóboras, elas ficam espalhadas por toda a escola e são um total de 27 abóboras, enquanto as lápides são apenas 19. As lápides você vai encontrar todas elas do lado de fora da escola, mas você também pode encontrar nesse lugar aqui, lá pra frente, no quinto capítulo do jogo, que é em Blue Skies. É uma missão que você vai com a Zoe pra quebrar tudo lá dentro. Enquanto as abóboras, que você também encontra no Halloween, dentro dos dormitórios, dentro da escola, dentro de tudo quanto é lugar, do lado de fora, e até mesmo escondidas aí como se fosse um poste de iluminação, você consegue encontrar todas elas na parte inferior da escola, quando você tá naquela missãozinha com o Gary lá, onde você vai enfrentar o Russell pra abrir o portão. Você encontra todas as 27 abóboras, uma do lado da outra, bonitinhas lá, esperando por você coletar elas nessa parte do jogo, que é basicamente uma missão depois do Halloween. E o que você desbloqueia com esses dois coletáveis? Quando você pega e quebra todas as 27 abóboras, você desbloqueia uma cabeça de abóbora. Você quebrou 27 pra preservar uma e colocar na sua cabeça. Você é muito inteligente, meu chapa. E quando você pega todas as 19 lápides, você ganha simplesmente a máscara de Edna. Exatamente, a merendeira da escola do Bully. Muito massa, essa máscara eu gosto. Eu não uso ela com tanta frequência, mas é muito engraçado, cara. Eu me diverti bastante quando eu vi que é isso que você ganha. Apesar de que eu vou confessar pra vocês que eu nem sabia que era quebrando as lápides que você conseguia, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Enfim, esses são os 6 itens, as 6 recompensas que você desbloqueia ao coletar todos os itens possíveis desse jogo. E eu preciso dizer que você precisa coletar todos eles pra adquirir o 100% aí no seu save no final do game, beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E cara, não esquece de deixar o seu like, porque é muito importante. Falou!